Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, nosso Ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer, visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo. Que, obviamente, tem a sua utilidade para quem está infectado. Se bem que para nós, o nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não é que ele fique em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado, não é para todo mundo, porque isso destrói. Isso destrói empregos. Não é que ele fique em casa todo mundo.